Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Anumar foi apresentado a Ravana, que se sentou em seu trono dourado, vestido de sedas de cor dourada. Toda a corte era brilhante e deslumbrante como ouro, e havia muitas pedras preciosas, pérolas e seda. De fato, a ganância de Ravana por ouro era insaciável. Havia montanhas de ouro em Lanka, mas Ravana era tão ganancioso que não haveria nenhuma possibilidade dele doar uma simples moeda para alguém. A ganância e a luxúria foram seus maiores inimigos, e que causaram sua condenação. Ravana perguntou a Hanuman. Indra o mandou aqui? Você é servo de Coveira? Fale a verdade. Hanuman respondeu. Eu não venho de Indra ou Coveira. Eu sou o mensageiro do Sr. Rama e ministro-chefe de Sugriva, o rei dos Vanaras. Foi um ato covarde da sua parte sequestrar Mãe Sita e trazê-la para Lanka. Devolva Sita ao Sr. Rama e peça perdão, ou certifique-se que a morte chegue a você devido ao grande pecado de raptar Sita. Todas as bênçãos irão falhar para você. Toda raça de demônios enfrentará a destruição. Se você não buscar refúgio aos pés do Sr. Rama, preste atenção em meu conselho antes que seja tarde. Ouvindo a advertência de Hanuman, Ravana perdeu a paciência e ordenou que ele deveria ser morto imediatamente. Mas Vibishana, o seu irmão, disse que o mensageiro não deveria ser morto. Ravana concordou com o conselho dado pelo seu irmão. Então ordenou, ponha fogo em sua cauda e açoite-o e depois o mande embora. Os servos demônios de Ravana imediatamente envolveram a cauda de Hanuman em trapos de todos os tipos. Hanuman continuou alongando sua cauda e os demônios continuaram envolvendo com mais e mais trapos, até que nenhum pedaço de pano sovrasse nas casas de Lanka. Em seguida, a cauda foi mergulhada em óleo e em chamas e se tornou uma tocha flamejante. Hanuman foi levado pelas ruas de Lanka para a alegria do povo. As mulheres e crianças zombavam de Hanuman dizendo Aqui vai o ladrão que entrou em nossa cidade. Ele agora será reduzido a cinzas. Quando Sipto ouviu sobre a situação de Hanuman, ela acendeu uma pequena fogueira e orou ao deus do fogo. Querido Agni, se eu sou virtuosa e pura de coração, seja bom com meu filho Hanuman. Não machuque ele de qualquer forma. Hanuman pacientemente suportou os golpes e insultos de todos ali e ele foi levado de uma rua a outra. De repente Hanuman se encolheu e soltou todas as cordas que o prendiam. Num piscar de olhos, ele ficou tão grande quanto uma montanha. Então ele saltou com sua cauda em chamas para o topo de um edifício bem alto e o reduziu a cinzas. Ele arrancou um pilar e jogou para o terror de todos os demônios. Ele saltou de casa em casa, ateando fogo a elas. Um vento forte começou a soprar e como resultado, toda a cidade ficou em chamas horríveis.